Bom dia pessoal, bom dia! Hoje é sabadão, tô aqui no carro, parei aqui no estacionamento do mercado porque eu tinha que contar pra vocês o que que a nossa Alice lá de Portugal decidiu fazer Vocês lembram do vídeo que eu coloquei, ela precisa muito de conselhos? O que que aconteceu? A gente tem uma Alice que ela foi pra Portugal, né? Ela conheceu esse cara online, esse cara foi até o Brasil, buscou ela, levou ela pra Portugal igual ela tava me contando, primeiro mês, tudo maravilhoso, ele né, um príncipe ela tinha saído já de um relacionamento abusivo, então ela tava muito feliz, né? De tá lá em Portugal, de tá com o cara, do cara tá tratando ela super bem Porém, gente, depois de 30 dias ele começou a dar certos, né? Ele começou a dar certos sinais que não era bem aquilo Como assim, Dani? Ele começou com muita mesquinharia Qualquer coisa que acontecia, que os dois discutiam Ele desligava, gente, a internet pra ela não falar com ninguém Ele começou a desligar o aquecedor pra casa ficar fria A gente sabe que na Europa, né? Ela já tá uns meses lá Porque na Europa, no inverno, é muito frio Ele começou a sumir com os cabos do computador pra ela não poder entrar online Então ele desligava a internet do celular e desligava os cabos do computador pra ela não poder usar o computador E ela tava fazendo alguns cursos online E ele, ó, cortou Não queria que ela tivesse amigos Não queria que ela trabalhasse Humilhava ela de todas as formas, sabe? Quando eles saíam pra resolver alguma coisa Ela em Portugal Ele não deixava ela abrir a boca pra falar nada Ele que sempre queria falar, tomar a frente É um cara que, segundo ela É um cara que teve já muito dinheiro Mas, hoje em dia Ele não tem mais tanto dinheiro como ele tinha Né? Vamos dizer assim Ele quebrou E... Ela falou assim Dani Um cara que fica na cama o dia inteiro Não faz nada da vida Me humilhando Ela teve uma amiga que tava em Lisboa Ela tá no Porto, gente E essa amiga convidou ela pra ir lá Ele falou Não, vai, vai Vai ser bom pra você Ela ia ficar dois dias lá No dia dela voltar O cara simplesmente falou Não precisa voltar Você foi pra ir Porque você... Tipo assim O cara arrumava mil e uma confusões Ela me mandou vários prints Que, claro, eu não vou expor aqui Então, vários prints Que... Ela tava no mercado Ele já tava Onde você tá? O que você tá fazendo? E não sei o que Você é isso, você é aquilo Tipo assim O cara piscou pata Só que acontece O casamento deles Marcado pra segunda-feira Sim, gente Segunda-feira Hoje é sábado Pra depois de amanhã E essa semana Ela entrou em contato Eu já tinha conversado com ela antes Bem desesperada Porque ela... Assim... Ela tinha plena certeza Que não é o que ela queria Pra vida dela Até porque ela já tinha Tido um relacionamento abusivo antes Mas ela tava assim Com muito medo Eu entendo o lado dela, gente Querendo ou não O cara levou ela pra lá Ela tá lá no porto Sozinha Sem conhecer muitas pessoas Imagino eu Que sem grana Porque ela não tá trabalhando O cara tava sustentando ela Então, tudo isso pega E eu fiz um vídeo aqui Que vocês podem ver aí no canal Ela precisa Dos nossos conselhos Ela precisa saber o que vocês atram Vou deixar o vídeo aqui embaixo Ela viu o vídeo Ela falou que leu todos os comentários No dia que o vídeo saiu Algumas pessoas me mandaram mensagem Ah, ela não vai largar esse cara Ela não sei o que Mas no dia que o vídeo saiu Ela falou Dani Ela tinha uma conhecida lá no porto E ela falou assim Eu tirei meus documentos de casa Meu passaporte Ela tirou assim Os documentos mais importantes de casa Porque ela tinha certeza Gente, que se ela chegasse pro cara E falasse assim Olha, eu estou me separando de você Ela tava com muito medo Que ele fizesse alguma coisa com ela Ela sozinha lá Né? Ela conhece pouquíssimas pessoas Então ela decidiu Ela decidiu que ela tiraria os documentos dela de casa Porque se algo acontecesse Ela ia sair fugida Né? Então no dia que o vídeo saiu Ela tirou os documentos dela de casa Nós temos uma outra Alice Que tá em Lisboa Que já teve vídeo até aqui no canal Que se prontificou a ajudá-la Wesley também Vocês lembram do Wesley? Ele também, né? Por ter passado problemas em Portugal Entrou em contato com ela Passei o telefone dela pros dois Ela permitiu Então eles entraram em contato com ela O Wesley explicou várias coisas a ela Lá do... De questão de documento Legalização e tal E a nossa outra Alice Falou Olha, se você quiser vir pra Lisboa Pra minha casa Eu te acolho aqui Então assim Ela recebeu muito apoio Tá? E... Só que ela também Tem uma amiga lá em Lisboa Lembra? Amiga lá que... E todo mundo falando com ela Não casa Não casa Não casa Vai ser perigoso Esse cara, né? Gente Ela poderia ser uma estatística, né? Ou de violência Ou até mesmo a gente não sabe De coisa pior Porque já vimos Coisas piores acontecendo Então hoje ela me mandou mensagem E ela decidiu Não se casar Sim, gente Ela... Ele saiu Acho que foi ontem Ele foi resolver umas coisas Ela pegou as coisas Que eram mais importantes pra ela Ela falou Dani Deixei muita coisa pra trás Mas eu peguei as coisas Que eram mais importantes pra mim Coloquei numa mola E sumi da casa dele E ela foi pra uma outra cidade Tá? Ele já sabe Que ela saiu de casa Ele ainda mandou uma mensagem pra ela Assim Ele já tinha certeza, né? Eu acho Então ela... Ele mandou uma mensagem Falando que ele não ia cancelar o casamento Que ele iria adiar Porque ele tem certeza que ela ia mudar de ideia Então tipo assim O cara sabe Que ele, né? Tá fazendo mal a ela Ela mandou um texto pra ele Explicando o porquê da decisão dela Falando que Ela não ia entrar em outro relacionamento abusivo Que ela tinha saído de um Então ela fez um texto Ela até me mandou Mandou pra ele E ela decidiu não se casar Ela pediu pra agradecer muito a todas vocês Que deixaram o comentário Que deram muita força pra ela Olha como é isso, né gente? Mesmo a gente de longe Às vezes a gente não sabe a diferença Que a gente vai fazer na vida das pessoas, né? Ela agradeceu muito Ela falou Dana, eu acompanho muito o canal Eu já vi muitas histórias E eu tava vendo que eu ia ser mais uma Nessas histórias Com o final Que não é feliz E não é isso que eu quero pra mim, né? Então ela está mudando de cidade Ela tem uma amiga Que vai dar aí Os primeiros socorros a ela, né? Ela ainda não decidiu Se ela vai ficar em Portugal Se ela Não sabemos ainda, tá? O que ela vai fazer Mas a decisão De não se casar Pelo menos, né? Agora Mas não é Que ela falou Pelo menos agora, não Ela falou que não vai se casar Mas eu que tô falando Pelo menos Esse casamento Não acontece Ela já tá a caminho De outro lugar Então esse casamento Não acontece Na segunda-feira O que eu falei pra ela é o seguinte Olha Não fique muito em contato com ele Porque ele vai tentar sim Te pedir desculpa Vai falar que nunca mais vai fazer isso Volta Vamos casar Vamos ser felizes Vamos isso Vamos aquilo Entendeu? Ela tá se sentindo muito culpada Porque ela acha que o cara Que levou ela pra Portugal Então ela falou Dani Eu tô sentindo assim Eu preciso até conversar com uma psicóloga Passei a doutora Renata Doutora Renata Maravilhosa Tem o Instagram Da doutora Renata Que eu sempre deixo pra vocês Renata Psicoterapeuta Porque a doutora Renata Ela tem atendido Algumas alícias Nossa Gratuitamente Então eu falei Converse com a doutora Renata Porque sim Eu já passei um relacionamento abusivo E vocês que já passaram Sabe o que ela tá sentindo É um misto de coisas Pelo menos naquele primeiro impacto Até a gente acordar e ver que a gente tomou a decisão certa É um misto de coisas Então ela fala que ela tá se sentindo meio criminosa De sair fugida Ah, o cara foi lá no Brasil Me buscou Mas eu acho que toda escolha tem uma consequência Se ele tivesse tratado ela bem Né Com certeza ela estaria com ele Agora o cara sabe o que ele fez Tanto que quando ele sentiu falta dela Ele mesmo já colocou na mensagem Ah, eu sei que você foi embora Tipo Então ele já sabia Que tinha algo errado ali Que alguma coisa não estava certa Né E ele escolheu assim Eu falei pra ela Você é uma vítima Você não é uma criminosa Mas tente não manter contato com ele Porque a gente Eu vou falar uma coisa Eu digo a gente Porque eu me incluo nisso Quando a gente termina um relacionamento abusivo Nós temos a mania De ficar relembrando As partes boas do relacionamento Ai, mas tadinho, né Ele não era tão ruim assim Porque aquele dia Não A gente tem que começar a lembrar Peraí Por que motivos eu saí desse relacionamento? Por que motivos eu saí de casa? Por que que eu deixei isso pra lá? Né Então eu acho que a gente tem que focar nisso Sabe Não dá pra ficar focando Que ai Nossa Mas era bom Tadinho Ele foi lá no Brasil me buscar Não Mas peraí E o dia que ele Desligou a internet Pra você não falar com sua família O dia que ele te deixou na casa da menina lá Sem roupa Sem nada Não querendo que você voltasse pra casa Os dias que ele desliga o aquecedor E te deixa no frio Te deixa dormir no chão da sala Que você querendo fazer um curso online Pra você conseguir um trabalho E o cara não deixar Então assim Comecem a lembrar dessas partes Dos nomes que ele te chamou Das coisas que ele fez com você Então eu acho que é assim Sabe Mas eu fico muito feliz Pela decisão dela Não que eu fico feliz De acabar com o casamento Com ninguém não De ninguém não gente Mas fico muito feliz Da decisão dela Porque Esse cara realmente Não a merece Não merece Que ela esteja com ele Né Aliás Esse cara Eu espero Que ele não esteja com mulher nenhuma Né gente Porque Eu tenho até pena Da próxima vítima Né Porque vai ter uma próxima vítima Vocês sabem Infelizmente Vai ter uma próxima vítima É triste isso Mas é isso Amores Show lá no mercado Só queria falar isso pra vocês Beijo E até o próximo Tchau